E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje um programa diferenciado, o gameplay com os apoiadores do Aftermath no PicPay. Juntei a galera, jogamos umas partidas de Seven Wonders no Board Game Arena, então dessa vez eu decidi gravar e colocar aqui no ar pra vocês esse gameplay bacana. Mas antes disso eu quero agradecer aos nossos patrocinadores a Estante 42, que é essa loja maneiríssima que tem na Tijuca com vários produtos bacanas. Você pode entrar em contato pelo site deles, se entrar no Facebook tem um telefone, já pode pedir pra comprar por WhatsApp. E a Turnos, que é a nossa grande parceira, nossos amigos que só fazem produtos maneiríssimos sobre jogos de tabuleiro, fazem camisa, caneca, porta dado e uma bolsa, meu amigo, que tá virando moda. Tá todo mundo usando, a bolsa funciona, a bolsa é boa, cabe o jogo dentro, e ou seja, só parada bacana, beleza? Então vamos agora pro gameplay aí com a rapaziada se divertindo, a galera que apoia o Aftermath. Curte aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte e compartilha pra ajudar a gente, beleza? E aqui na satinha? Ô Júlio, tu tá boiando, cara, mas fica tranquilo, tu vai aprendendo aí, depois tu vê as regras, que a ideia é a gente fazer um mesão com a galera toda, fazer uns sete cabeças aqui, ia ser sensacional. Vai ser boal, hein? Só falta o Júlio aceitar agora aí, aceita aí, Júlio. O que mais que vocês gostam de jogar daqui? Já jogaram o T-Souken? Cara, eu nunca joguei T-Souken. Já vi o Coelho falando dessa parada babando em cima do T-Souken, mas eu nunca joguei. É bom pra caralho. Aqui, a implementação daqui é bem boa. Eu conheço poucos jogos daqui, pra falar a verdade. Ah, tive que pegar um pra todo mundo jogar, seria maneiro. Ah, sim, é bom. Eu já tenho jogado alguma vez na vida. Ai, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Cara, que agora eu tô com essa porra desse templo maldito aqui, ó. Templo maldito, templo maldito. Tô de graça, beleza. Puta, dei mole. Cara, eu te ouro. Eu tenho essa catinha de Zé. Eita, moleque, que que eu vou aqui, ó? Que que eu vou aqui, ó? Vou pegar... Famoso eliminatório. Quem tem, tem medo. Vai! Pegar o papiro. Vamos ver o quadro do papiro. Caraca, eu não vi um duplo, mano. O duplo veio tudo na mão do Rafael. Tira a mão da minha dupla aí, mano. Porra, mano. É que na verdade, quando você joga com menos pessoas, saem cartas, né? Aí, essas cartas... Ficam menos cartas duplas. É. Caralho, fodeu o Pato Branco. O que eu quero? Vamo lá. Vou pegar essa porra aqui pra comprar mais barata. Puta, tá repetindo. Não posso conseguir, porque eu já tenho a carta. Porra, Renata. Tá de sacanagem. Deus. Caralho, fodeu o Pato Branco. Não posso... Não sei se eu não voltei, ninguém vai... Olha esse coração peludo aí, mano. 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 Foi na maravilha. Vamos em terra, em terra, embaixo da pirâmide. Conta agressividade. Ó céus, ó vida. Caraca, os três... Os dois conseguiram um recurso duplo. A cabeça tá piratando a recurso, mano. Porra, mano. Quantidade de recurso por recurso. Deixa eu ver aqui, ó. Irmão, tu joga com os coreanos e chineses pra tu ver. É porrada, tiro e bomba, tu não sabe nem de onde tá vindo as paradas. Tiro, porrada e bomba, mano. É tenso, mano. Tenso. Eu já tenho a porra dessa carta, já. Vamos lá. Não, aconteceu comigo, não foi. Show. Ah, agora vem duplo maldito. Na primeira... Da primeira era. Então vai. Ah. Seu tu mesmo. Pipoca. Eu não falava isso. Eu trago as pedras. Preda. Preda. Não tenho moedas. Que palhaçada é essa? Tirou onda de milionário na última e quebrou a cara. Né? Milionário é igual a Zé Ico. Fica aí chorando e pendendo agora. Sacanagem. Não, essa aqui mesmo Bom E agora vende, eu pego outra cartinha Cruel, não, piti Cruel, cruel Uma linha de pensamento Tá, agora a gente tem que começar a pensar em ganhar dinheiro aqui É isso aqui É isto aqui Quando eu jogar isso aqui Oh, shit E agora? E agora, Joseph? Bora Opa, rodinha Tira o olho da minha rodinha, rapaz Rodinha Rodinha Caramba Ficar de olho nessa marcação aí Pra não deixar passar outra rodinha Outra paradinha É E eu que tenho que ficar de olho aqui, é pior Vou passar na minha mão aqui Eu não sei o que eu quero Nada necessariamente bom Vou pegar um dinheiro aqui Deixa eu pegar isso aqui O dinheiro é feito pra gastar O resto é a parada boa Aí vem o dinheiro Ih, rapaz Tô dando mole Agora? Esse foi o jogo do 7mole Né? É, 7mole Deu mole, cara Deu mole, um abraço A cartinha do Fabrício aqui Putz Já tinha ela Então vamos conseguir a maravilha Mas não passa nem fudendo Famos em terra Mas é meu, não é de ninguém Sem grana de novo Deve escolher uma carta E agora? And now Pô, duas granas Pega a grana Olha o olho grande Então não vamos pegar a grana Então a gente que constrói É que tem uma maninha lá no grupo Que a gente joga Quando o cara diz Porra, cara Porque tu fez isso Eu queria fazer Então tá bom Vou te fazer aqui Pra tu ficar feliz Aí tu volta atrás Vamos lá Última era Última era E o bagulho tá tenso Nada de graça Estão sabendo jogar legal Bom Vamos lá Rodinhas para a pirâmide Afinal a pirâmide precisa andar Exato A pirâmide precisa andar A pirâmide precisa andar Se não andar Se não andar Não é pirâmide É falso Eita Se a gente pudesse escolher duas cartas Ia ter três boas Se a gente pudesse escolher três Ia ter quatro Agora a chapa vai esquentar Shape esquentade Show Eita Laiar Agora ficou bonito Caraca Vocês estão abrindo ponto pra cacete Olha o Júlio César Mó cauziro Que não sabia jogar Bagunçoso É Pagando de Ele fez a primeira Só de sacanagem É Vou enganar os trouxas aí Pegou uma coleção de tudo Tá parecendo Tá parecendo azul Tabuleiro dele Cheio de cor É É Escola de samba Ele Trage sim Entra Eita Boa Agora Boa Carta grátis É a melhor Porra Mas tem uma aqui Que tem um dinheirinho Para cada um Azulzinho dos vizinhos Hein Olha Que bonito Vai ser isso aqui Vai ganhar um dinheiro Para cada cor diferente Tira do Júlio César Deu para tirar uma diferença Vai virar Vai virar maravilha Aqui Porque se passar Essa pro Júlio César É um abraço A gente não está aqui para ganhar Ele está aqui para não atrapalhar os outros Para isso que serve Para não ir apanhando de novo É só O dever também é ganhar É isso Ah tá obrigado Não posso ter nada Velha frase E não posso De volta Fabrício Toma duas moedas Vai Porra De vontade É que eu estou apanhando Mesmo E agora Quantos pontos eu dou Cara Isso aqui É a arte de dar o ponto Qual que piora menos A situação Essa aqui Tem grana Então é essa aqui Então vamos Vender Uma E lá Vou tomar porrada De novo Que burra A última jogada Fazer diferença Que eu escolhi Puts Por um ponto Dois pontos De novo Oh beleza Cara O Júlio César me ganhou Maldito Tá vendo Não sei jogar Não sei jogar Beleza Vai O que eu prefiro Aí sim Exatamente Esse aqui Deus 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 Aí da rodinha Deus Cês tão de olho na minha rodinha Deixei minha rodinha A carta é aquática, é o mar, os barcos, não precisa de roda Primeiro pique já foi a rodinha Tá sabendo Tá sabendo legal Não, tá sabendo mesmo, tem alguma coisa que tu já sabe que a gente não sabe aí Pra tu já pegar essa rodinha no primeiro Tu já tá lendo o futuro da parada aí Pô, os barcos no futuro vão ter roda, pô Porra, tô vendo, tá enganando A Alexandria foi pro caralho que é dessa porra aí, ó Tem que tomar conta dela faz isso É, vamos ficar aqui na coleção de recursos E último Ó, você já tá com 5 ali Já tá com 5 pontos, mano, né Fica enganar quem Né Fica enganar quem, maluco Fica enganar quem, vou pegar aqui um Vou pegar o que aqui Os caras estão lá, tá tudo parado na mão do Fabio Pega no compasso Pega no compasso Pega no bumbum, pega no compasso Eita, maluco Pô, sério Vambora então Então tá Tem dinheiro Toma, toma Ó Mano, é que é good Nós tá raveno Oh, holy shit Keep the faith É sério mesmo que eu vou ter que fazer isso? Faz não, vai cá bom Não, isso aqui é de grátis Aí, vocês não estão gastando um puta, hein Vão gastar dinheiro aí, mano Grátis Adoro Me ferrei Me ferrei Ha, ha Eu só vim vender umas plantas desse jardim aí Ah, maluco Fabrício, toma aí, ó Vou te ajudar, hein Duas moedinhas pra você Agora vi vantagem Eu sou um cara legal Porra, eu tô maneiro pra caralho Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Ah, Rafael, porque é Show A cena tá cheia da grana Acho que não tá precisando Suspenderam Os jardins da Babilônia É, maluco Tá dando merda aqui Não vou conseguir fechar não Não vou conseguir fechar não Mas eu deixaria o cara fazer pontos Carta de graça, adoro Mais vale um gosto do que mil vinténs Tomas, tá É, maluco Agora Chapa Vamos lá Essa mãozinha aí não tá colaborando Tipo, sério que não vem nada grátis pra mim É isso? Sacanagem Isso aí Quem tem tem medo Ó, que merda de carta grátis que veio aqui pra mim Ah, mas é grátis Porra Veja lá do bom Mais grátis tem que reclamar não Tem que só Ah Carta tira a ponta mais grátis Vamo lá, então vamo embora Sério 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 mesmo O que é isso? Porra Vai ser isso aqui Vou escar o dinheiro do meu lado aqui Tá difícil Sobre o que que eu pago As coisas Tô enriquecendo a vizinhança aqui Ah, de novo Eita, nós Eita É, maluco Vamos lá pra ver Se termina isso aí com chave de ouro Parar de passar vergonha Toma mais uma moedinha aí, Fabrício Porra aí Esse fortalece Vou até dar uma valorizada lá no sorteio Ah, é assim que faz o sorteio Entendi Tem que ir participando das mesas de jogo E agora, maluco Vai virar Fabrício, tá, que tá, que tá, hein Pô, agora fui eu Quem segundinho ali, só pra dizer É, cara, agora tirei onda Na verdade Porra, 48 pontos de ciência Como é que vocês deixaram isso aqui É, eu podia fazer Não, tá longe É, e também essa maravilha Pode jogar essa desculpinha Essa maravilha, né Ele dá esse coringa De ciência, né Na segunda maravilha Então, cara Ah, o Cesar que tinha ponta Até dizer, chega ali Acho que ele desclamou de aproveitar Não sei É, cara Ele não conseguiu fazer Enfim Ele pegou 7 milhões de cartas azuis Foi Foi É, cara É É É É